Quer saber como é uma pesca de pargos grandes? Deixa comigo! Então a técnica do Pindoku consiste em... Você solta a linha... E deixa ela tocar lá no fundo. Como você sabe que vai tocar no fundo? Se não tiver uma correnteza ou o barco estiver sendo levado muito rápido por causa do vento, você vai sentir a linha descendo e de repente ela vai parar de correr. Só vai ficar frouxa. Quer dizer que bateu no fundo. Só para não perder o pargoçado aqui, ó. Mais um! Mais um! Ó, filma esse aí, pô! Nossa! Tá bruto, hein! Aí!